PowerShip, olha só, tá chegando do Japão. A primeira empresa a importar é a Unuma, importação e exportação, certo, seu Marcelo? Você só vai encontrar aqui. PowerShip é esse chipzinho, olha o tamanhico dele. Agora você não imagina quanta coisa que essa coisinha faz. É um chip e uma antena para usar onde? Vários lugares, principalmente onde você tem problema. No seu aparelho celular, tá vendo o chip aqui? Ele é adesivo, você coloca, então ele vai fazer o que? Ele vai melhorar a recepção, a transmissão, a caída de linha, que é uma coisa terrível, cai toda hora. O chiado diminui, ou seja, você vai ter uma melhoria geral na... Comunicação. Na comunicação, olha a tua palavra. Na comunicação do teu celular. Então você vai ouvir melhor, ligar melhor, não vai cair tanto a linha, não vai ter tanto chiado. Isso, só isso já é uma benção, porque falar no celular, né, seu Marcelo, em São Paulo, é um caos. O problema é tremendo. Tremendo. Agora, não é só no celular, serve no seu Walkman, serve no telefone sem fio, também, em caso que é terrível para você se afastar da base, ele começa de novo a fazer chiado. Ah, que outro lugar? Walkman, Walkie Talk. Walkie Talk. Alfa, vai de sempre. Enfim. Onde você precisar de uma recepção melhor, você pode colocar o seu Power Shirt, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? O preço dele é de 40 reais e se eu quiser revender, tem um desconto? Considerável. Considerável? Considerável, eu entendo, e sempre desconto. Então vamos fazer o seguinte, Rupam Plana 724, no terceiro andar, com as mãos 37, 289-7441, 288-1960. Vizinho com o aberto sem horário, começar no sábado das 10h às 18h, porque isso vai ficar até sábado, o valor fica. Tenho certeza que, olha, uma coisinha desse tamanhinho pode fazer tanta coisa por você. Você não vai deixar ele aqui, vai.